Quanto que eu tô de grana? 188 Ah, eu tinha, eu podia ter, eu tinha a operação de conversar com o Mateu, não, mas eu não ia conversar com o Mateu não Tô de boa, vou comer aqui meu, meu lamen Olha que delícia Posso comprar coisas? Posso Mas vamos deixar pra amanhã, vamos ver quanto dinheiro eu vou tá amanhã à noite Daí a gente decide se a gente vai comprar mais algo ou não, vamos dormir Vamos dormir Vamos salvar E vamos pro próximo Eu não achei a igreja, né mano, eu tenho que achar a igreja, eu vou lá falar com o moleque de novo Espero que perguntem logo, que peguem logo o sequestrador Onde que é a quadra do moleque? É aqui pra trás, não é? Talvez ele vá me descrever de novo Cara, essa tia tá vomitando até hoje, coitada Lembre-se, a bola está em algum lugar da igreja Porra Eu só não sei onde que é a igreja, cara Aqui, ó, aqui que é estranho, né Ele fala que, ó, parece que alguém colocou a van aqui pra bloquear o caminho Mas não tem nada que eu posso fazer Marcos é viado Não tem nada que eu posso fazer pra Pra tirar a van do caminho Eu posso comprar um binóculos Uma lanterna, um alicate Ó, a cartomante tá ali, vamos falar com ela hoje Ih, os fanáticos políticos estão discutindo Olá, sou o Vidente Minha previsão Alguém próximo a você que está sofrendo E você terá a oportunidade de ditar o futuro dessa pessoa Hum Olha aí, ó, perigoso, hein Na década de 2020 Uma terrível pandemia de uma doença respiratória Colocará o mundo em quarentena É, filhos E as evidências Camarada Lula é o homem mais honesto nesse país Ele nunca roubaria nada Presidente Lula é o maior ladrão deste país Um dia ele irá pra prisão Ah, é o mesmo diálogo da outra vez E aqui, eu nunca subi aqui, hein Mário, já estou no Rio de Janeiro Não demore, arrume suas coisas o quanto antes Muito cuidado ao sair de casa Quando estiver pronto, ligue pro número do ônibus E compre uma passagem Estarei esperando por você aqui Não se atrase Mário? Que Mário, cara Envolver-se com aquele homem foi a pior ideia que já tivemos Da última vez tivemos sorte Lembre-se também que não somos mulheres Eles não vão nos sequestrar e nos deixar vivos Pra nos prostituir em algum país estranho Se aqueles Se aqueles os homens nos pegam Estamos muito, muito mortos Eu estava pensando em mudar meu nome Que doideira, hein Só isso aqui Nenhum NPC Opa Cinco Nice Ok Oh, carai Bom, vamos ver o que o dia de hoje Nos reserva, né Todo dia está acontecendo alguma loucura Fantástico Acabei de perder meu emprego E tenho um monte de contas pra pagar Por que você perdeu seu emprego? Parece que minha empresa está se preparando Para os efeitos dessa nova crise econômica E demitiu muitos trabalhadores A crise econômica vai nos afetar muito Você pode conseguir outro emprego? Não sei Será que consigo? Em quanto tempo? Pelo que foi dito O desemprego aumentará Então não tenho certeza Talvez eu volte a morar com a minha mãe Bom Sem casa, sem trabalho Qualquer ajuda, Deus abençoe Caramba, coitado do tio Eu vou dar mais doisão pra ele Você sabe alguma coisa sobre isso? Então, tem pessoas muito cruéis Que pertencem a uma organização criminosa Liderada por um homem asiático Ó, tá vendo? Liderada por um homem asiático Qual é o nome desse homem asiático? Não acho uma boa ideia Você se envolver demais, senhorita Há momentos em que eu desejo Não saber tanto Por favor, me diga A organização não tem nome Mas um dia Se você ouvir o nome Charles of the Joy Fique longe dali Toma Tô falando, cara É o mercado japonês É o restaurante japonês Charles of the Joy Foi o que o cara falou, cara Deus te abençoe Tá vendo? A gente ajudou o cara E ele tá nos ajudando Até agora os mais úteis Foram os moradores de rua, mano O produto está acabando Um vaso sanitário está entupido Puta que pariu Eu sabia que esse dia ia chegar A chat A sujeira é um dos painéis de vidro Encontra o spray limpe Eu sabia que ia chegar O dia de desentupir a privada O gerente tá aqui Tá aqui o desgraçado Isso aqui Isso aqui Ah, eu trouxe a lanterna, cara Meu Deus Era pra ter deixado lá Ok Produtos na prateleira Calma aí, senhora Já tô repondo, tá? Toma aqui, ó O seu pizza de massa integral Perfeito Vou deixar minha lanterna aqui Por enquanto Não posso esquecer De levar embora depois Ah, foda-se Fica no chão mesmo Pegou sacola Pegou Boa noite Tudo bom? Aqui, senhora Sua sacola Muito obrigado Volte sempre O barulho é esse, cara Barulho de avião, mano Passou o avião aqui Ó o ladrão De novo esse cara, velho Desgraçado Ah, mas o que eu tenho Ah, eu tenho que desentupir o vaso, né? Encontra o desentupidor e conserte Meu Deus Boa noite, senhora Aqui sua sacola Comida enlatada Se eu troco Volte sempre Cara, eu não vou lá Desentupir o vaso Que enquanto eu estiver Desentupindo Vai entrar um ladrão Pra roubar minha loja Tá ligado? E hoje vai ser o dia Hoje vai ser o dia Que ninguém vai passar Com... Com... Ninguém vai roubar item Da minha loja Eu vou passar o dia Sem nenhuma falha Ô doido Compra grande, hein, senhora Perfeito Aqui Ó aí, o Bolsa Família Faz o L, hein Maior compra do dia Via Bolsa Família, tá? Ah, se bem que você Deu só 16 Comprou bem, tia Temos que aumentar Os preços do negócio aqui Ladrão Sai daqui Desgraçado Careca Vagabundo Botou aqui Perfeito Cartão Visorocard Ladrona Ah, não É ladrão Vai embora Dedo duro Morena Opa Ah, esse aqui é rico Esse aqui é rico Você vai ver que ele vai pagar Com o cartão da caixa Ih, o Daniel Pena Perdi a força Ah, não Não é o cartão da caixa, não Não que o cartão da caixa Seja rico Mas é que ele é de raro É raro nesse jogo, né? A maioria dos cartões É esse aqui Hum, desculpe Você pode vir ao parque Depois do trabalho? Eu preciso lhe dizer Uma coisa importante Fudeu, chat Vai me chamar pra sair O que que a gente Vai responder? Senhora, você já não Veio aqui mais cedo? Isso é compulsão alimentar, hein? Ah, não Isso aqui é um sabonete É um creme Feijões Tá bom Obrigado Volto sempre Não, agora eu vou Não, no parque eu vou, pô Daniel é de confiança Pelo menos por até agora Eu vou no parque Encontrar o Daniel Uma dessa eu já encontro a igreja Junto Meu Deus O tempo não passa nunca, chat É assim que é trabalhar CLT? Meu Deus Dá falta 3 horas Pra acabar o expediente Que loucura 2008 não tinha streamer, né? É, não tinham inventado A gameplay comentada ainda, chat Será que... Nossa, já pensou? Mano, seria muito engraçado Se a cartomante ali falasse Em breve o engenheiro vai inventar gameplay comentado Boa noite, tudo bom? Deixa eu pegar aqui os seus produtos Vou botar aqui Ó, ó o ladrão Ó o ladrão O cara tá achando que eu não tô vendo Já saquei a sua já, seu carecão É só os careca que quer roubar Toma aqui 15 reais Dinheiro pra você Tudo bom Pegou a referência? Pois é Só usou de pegar a referência Cara, ainda não passou o tempo Meu Deus do céu Ó, não tem nem mais cliente, velho Vamos lá desentupir o vaso Meu Deus Que nojo Cadê o desentupidor, inclusive? Aqui Ô Filho da puta Tem mais algum? Não É Quem que foi o troglodita Que Entupiu o vaso Cara Deixa aqui Olha Tô gato Bom dia Ó, não tem ninguém Hoje o movimento tá fraco Hoje o movimento tá fraco Filho A crise tá batendo mesmo A crise tá batendo Nas pessoas Movimento fraco Ih O cara sumiu Ele não tava aqui agora Chat Ele não tava aqui agora Eu tô maluco Ele tava ali agora Ele desapareceu Eu virei de costas Ele desapareceu, mano Que doideira Vagabundo Bom Vou só atender essa mulher Tem que falar com o gerente Ver se ele fala alguma coisa De repente ele vai comentar Sobre a A esposa Amante dele Sei lá Ter sido presa Ai Como sempre O último cliente Vai passear Aí vai pensar Por duas horas Aí olha Todas as prateleiras Será que o jogo Deixa eu só fechar O mercado Com ele aqui dentro Acho que não, né Boa noite As estrelas Estão bonitas Essa noite É igual O brilho Do seu olhar Obrigado, hein Toma aqui Bolsa família Ok, ok Aqui, ó Volte sempre, viu Muito obrigado Pela sua compra Finalmente Acabou Chat Calma Deixa eu levar Minha lanterna Antes que eu esqueça Vou falar Com o cara Aqui, tá Ei Lorena Bom trabalho No supermercado Eu suponho Ele está bêbado Está tudo bem? Sabe Tem uma coisa Que eu não te contei Fátima Fátima Fátima, a garota A garota que trabalhava Antes de você Nesse cargo Ela, bom Digamos que Desapareceu Por que você não me disse? Eu tive que manter Tudo em segredo Para que não relacionassem O supermercado Com os desaparecimentos Eu não queria Prejudicar o negócio Você devia Você devia ter me contado Antes Sinto muito Não tive escolha Não consigo deixar De sentir pena Da Fátima Espero que ela esteja bem Fátima, por favor Espero que você esteja bem Que doideira Ele está começando A contar Isso na minha cabeça Vai deixando ele Mais inocente também Eu acho que o nosso mercado É que de fato É estranho Ele está me pagando Cinquentão A gente não sabe Se ele é estrangeiro Se ele não é Eu não me lembro Pelo menos Converso com o Daniel No parque Eu vou para casa Vou conversar Com o Daniel No parque Ei, como vai? Você descobriu alguma coisa? O que você está fazendo aqui? Quem que é esse cara mesmo? Ah, esse é o cara Que falou comigo lá no Coiso O que você está fazendo aqui? Não posso estar aqui? Desculpe se eu te assustei O supermercado é uma ótima Fonte de informação O que você quer dizer? Eu nem mesmo tenho certeza Mas tenha muito cuidado Esse supermercado É definitivamente estranho Não, não O cara trabalha Para o chinês picareta E está querendo Botar coisinha Na minha cabeça Tá ligado? É, eu já saquei a sua Malandro Já saquei a sua Cuidado com os degenerados Bom, vamos para o parque Deus é fiel Garota do supermercado O que você acha? Você acredita que o prefeito Estava envolvido nos sequestros? Sou nova aqui Sério? Ah, certo Acabaram de te contratar Meu amigo e eu estamos falando sobre isso O prefeito está cheio de porcaria O que mais vocês sabem? Bem, são teorias Mas pensamos que o prefeito Tinha relação com um mafioso Chamado Charles of the Joy Quem sabe? O prefeito teve relações com Charles of the Joy Tenho 100% de certeza Que tipo de relações? Que loucura, vagabundo 2008, isso aí É, calma Ele está aqui ou ele está no Ele está na Onde é o parque? Aqui é o parque Ele está ali, ó Não, não é ele esse aqui Ele não está aqui, não Acho que ele está no Ah, está ali, ó Olha só O que eu ia falar O jogo está me jogando Charles of the Joy O tempo todo Também já estou começando a ficar desconfiado Tá ligado? Estou começando Arruinaram com a sua abertura econômica Quem arruinou? Os traidores políticos neoliberais e capitalistas O Brasil era o país mais industrializado da América Latina Até introduzirem sua modernização e abertura Mas isso não foi bom Olha ao seu redor Cheio de vagabundos, prostitutas, ladrões e sequestradores Parece algo bom? Ah, mas se você é a nova funcionária do supermercado Como você é bonita Tenha cuidado Por quê? Meu marido disse que é uma organização criminosa Neste bairro Esforçada pelo sequestro Mas são apenas rumores Ah, essa aqui eu já falei, eu acho É que, mano Tem muita gente pra falar Mas eles falam muito a mesma coisa, né? O parque é uma das poucas partes agradáveis do Terminal 81 Hum, obrigado por vir Antes, no trabalho, havia uma garota chamada Fátima Ela era minha melhor amiga e ela foi sequestrada Deve ter sido difícil pra você Bem, tipo assim O que eu quero dizer é Eu quero encontrar a Fátima Ela foi sequestrada por uma organização criminosa do Terminal 81 No que você tá pensando Acho que sei onde esses criminosos estão Acho que sei onde a Fátima pode estar E essa noite vou lá Vou enfrentá-los e vou salvar a Fátima Boa sorte É muito perigoso Você não pode fazer isso, caralho É muito perigoso, Daniel Larga de ser burro Nova conquista Acabou A tragédia de vitória acabou de ser uma decisão muito importante Eu sei, eu sei Se eu for, eu vou morrer É só que eu quero que a Fátima fique bem Você está certa É uma loucura, desculpe Olha, salvei o Daniel, hein Salvei o Daniel Que loucura Daniel, você é burro Desculpa falar Tem um posto de polícia aqui do lado, viu Que doideira Será que se eu for lá agora Tem algum diálogo novo? O que você quer, pirralha? Deixe-me dormir Gente, cadê a igreja? Não é possível Eu tenho que achar essa igreja Tem que achar Tá ligado? Tipo Ela tem que ser um lugar fácil de achar Porque ela tinha uma ação Pra ir Pra ela Tipo Teve um negócio que aconteceu Na igreja Tá ligado? Eu só não quis ir Deixa eu só ver se eu consigo falar com a polícia agora Ih Tá aí, ó Essa é a Polícia Federal Brasileira Filho A mulher tá presa Me tirem daqui, seus bastardos Isso é brutalidade policial Eu sou uma mulher Vocês não podem fazer isso comigo Ei, moleque Estou com muita sede Por favor, me ajude Por que você não bebe água? Água? Eu pareço um pássaro pra você Sou um homem Eu preciso é de cerveja Me traga uma cerveja grande Por favor Eu te pago Não Pelo amor de Deus Que cerveja, filho Tá maluco? Eu vou fazer contrabando de cerveja No posto policial Eu vou dar uma pesquisada nos arquivos aqui Não dá O Duque de Caxias Não posso Ah, que paia Não tem nada que eu posso fazer aqui Ok No máximo contrabandear a cerveja Não, tô de boa Não vou Não vou contrabandear Cerveja pro preso Ei, garota Tenha muito cuidado Minha irmã desapareceu há dois meses E não sabemos nada Ah, já falei Minha irmã e outra jovem Se desapareceram ultimamente Como se os habitantes desse bairro Já não tivessem problemas suficientes Tá, tá Já falou a mesma coisa Nossa, agora que eu vi que isso aqui É um caminhão da Petrobras, hein Não tinha notado Ó, voltei pra quadra Não, chat Não existe a igreja, cara Simplesmente não existe a igreja Estou esperando por meus pais Eles virão me procurar Me procurando por carro Esse cara que tinha uma quest pra mim Não Vagabunda Aqui é o Beco Eu não sei, cara Alguém sabe Onde tem igreja, velho Pode ser tipo Do outro lado da rua aqui É que, mano Faz tanto tempo Que eu já não lembro Mas na minha cabeça Ele tinha falado Que era Nos fundos Do mercado Pra cá não vai Fica por esses becos Ué Então calma Será que Ah, então deve ser atrás Daquela Daquela van, cara É o único lugar Dos becos Mas como é que eu passo O jogo não me deu Nenhuma dica De como passar Por essa van A única maneira Eu consigo pensar É se for uma das Dos itens Que eu posso pegar Na lojinha lá Tá ligado Mas uma igreja Nos becos É foda Olha que eu tô muito Sem estâmina Já Tô ficando Sem energia Tá, calma Você não explicou Como tirar a foto Que botão Devo pressionar Olha a véia O cara Tá tentando Ainda o bagulho Até agora Vou andar colado Aqui pra ver Se eu vejo mais beco Acho que eu vou Comprar outro Cachorro quente Do negão Na verdade Agora eu vou Comprar o hambúrguer Ele vende hambúrguer Também Eu comi o cachorro quente Aquela vez Vamos comer o hambúrguer Dessa vez Pra cá Não tem nada Né Eu não consigo Nem ir pra ali Tomara que houvesse Mais jovens Com você Comprar o Com o meio ambiente A tradução Tá meio errada Né Pra cá Dá pra ir Não Também Tá vendo Tipo Eu não sei Onde é o bagulho O cara O cara Tá aqui Agora Ei Tudo bem Está tudo bem O que você Tá fazendo O que é esse Cara mesmo Esse não é O que eu Encontro Do restaurante Chinês Melhor fazer Assinado ontem Maria Marques Uma prostituta Eu já sabia Você era amiga dela Não Não acho que a morte De Maria Tenha conexão direta Com os desaparecimentos Mas avisarei Se souber de algo Ele é o do restaurante Memo Não Mas por que Que ele está Aqui de novo Agora Eu falei com ele Agora há pouco O que está acontecendo Precisa de alguma coisa Não tem medo De sair tão tarde Pois é Um pouco agora Que mencionas Mas normalmente Sempre saio de casa Com acompanhada Pelo meu namorado E tu Tenho que sair Por causa do meu trabalho Entendi Bom Nesse caso Tenha cuidado Evita endor por aí Boas ou becas solitárias Ou muito escuras É melhor prevenir Do que remediar Fala negão Vim comprar um hambúrguer Hoje hein Olha que delícia Nossa Estou com 235 Chat Hoje eu vou comprar Minha cozinha hein Hoje é dia de cozinha Você é um anjo? Estou morto? Ó Tem um beco aqui ó Literalmente do lado Do restaurante Mas acho que eu já andei Por esse beco aqui Viva o povo palestino Ah não Talvez aqui eu não andei não Ah é aqui ó Viva a maconha Deus se esqueceu de nós Aqui ó Aqui eu estou do outro lado Ah é pra isso que eu vou precisar Do alicate então Tá então agora a gente já sabe Que loucura Meu Deus vai virar áudio No colôno Exclamação maconha Pelo amor de Deus Calma Eu vou precisar de mais comida Então pra eu ter mais Não vamos dar dinheiro Pro inimigo ali não Vamos comprar uma pizza Ah não Isso aqui é uma referência Isso aqui é uma referência Não é possível Vou querer dois números nove Um número nove grande Um número seis com molho extra Um número sete Dois números quarenta e cinco Um com queijo E na large soda Meu Deus do céu Chat Os caras fizeram a referência Nem fudendo Vai pedir algo Vou Depois dessa eu vou até pedir A pizza grande Aqui Não Vamos ver a pequena Eu vou comer à toa Essa pizza grande Mas me dá um refrizinho Aí também Eu vou querer um refrizinho Que loucura Vagabundo Porra Seria foda Se eu tivesse o áudio Aqui pra tocar Come a pizza Perfeito Ah Eu tô com preguiça De falar com esse povo Bom Agora eu tô full de energia Tenho que só passar aqui No Acre Comprar o alicate Tenho livro? Não tenho, né? Tá bom É... Binóculos Pá Cara Eu já vou levar uma pá Também, tá? Não duvido nada Eu ter que cavar Alguma coisa na igreja Já vou levar uma pá Binóculos Acho que não precisa Leva a pá É porque a pá Eu posso dar na cabeça De alguém, né? Vai enterrar quem? Não, não vou enterrar Vou desenterrar, filho Esse é o negócio Duvido nada Eu ter que cavar lá Pra desenterrar algum mistério Não, ainda bem Que eu tô com a lanterna Calma, não é o alicate Que vai me fazer passar aqui? Oxe Viva maconha Este carro Deve ter sido fantástico No seu tempo Parece que alguém Colocou uma van aqui Pra bloquear o caminho Ou seja Só dava pra ir na igreja Só dava pra ir na igreja Então eu acho Naquele dia, cara No dia da igreja Tá fechado Porque houve um crime aqui Então acho que é isso Tá ligado? Agora a igreja Está inacessível Bom, talvez vai Eventualmente Ficar acessível de novo, né? Mas então Eu não tenho como Ir pra igreja Que destreza Bom, vamos voltar pra casa Então Que esse dia foi longo, hein? Consigo ligar? Lembrando a previsão, hein? A previsão da mulher Foi que alguém Perto de mim Vai precisar de ajuda E eu vou decidir O destino da pessoa Ah, era o Daniel Era o Daniel Ajudei o Daniel Já foi Era alguém querido Era ele Não era minha família Então Ah, então já foi Essa previsão da cartomante Bom, cheguei em casa Vou deixar minha pá aqui Na real Vamos deixar mais aqui No meio Porque eu vou Na verdade Vamos comprar primeiro As coisas aqui Pra ver onde que vai Eu vou comprar o que? Eu vou comprar meu conjunto De cozinha, né? Vamos numa cozinha Ó Agora sim, filho É bom ter meus próprios utensílios Fogão Geladeira Faltou uma cadeira, né? Mas tudo bem Aí eu vou deixar minhas Minhas coisas aqui Aí eu vou levar Vou levar a lanterna Devo salvar? Salvar Dormir Na real Eu vou levar Pelo menos A pata Ligado? Porque no final das contas Também É bom Se eu deixar o item aqui E eu precisar dele Eu não vou ter como acessar, né? Será que eu já levo? Eu vou levar os três Foda-se Que eu vou ter que ficar Deixando no chão Na hora de trabalhar Mas depois eu pego e venho pra casa Porque Se eu comprar e deixar aqui E eu precisar no meio do dia Fudeu, entendeu? Vou ter que passar um dia Pra conseguir coisar Nossa Eu devia muito ter mijado Antes de começar o dia Chate Preciso muito mijar Já volto Vou mijar Fica olhando aí pra mim Me avisa se passar alguém estranho Voltei Ok Bora pra mais um dia de trabalho Vamos dar uma passadinha na balada Pra ver se tem alguém estranho por aqui Ah é, tem a nova mulher Pra eu desafiar No desafio de dança, né? Ah, mas eu vou fazer isso Só amanhã Só Quer dizer Só amanhã não Só de noite Como essa bunda Ah, o cara Tá aqui embaixo agora Tá, vambora Vamos passar na cartomante Bom dia, senhora Diga-me mais A cada dia que passa Seu futuro está ficando mais e mais escuro Tenha muito cuidado Algo ruim vai acontecer com você Pô, aí fudeu Porque Aí ela não falou que eu tenho nem como evitar O que que passou? Passou o cara de ovos O cara com touca vermelha Ah, mas é NPC padrão Deixa eu ver Futuro do mundo Nos próximos anos haverá uma terrível guerra no Dombas E na Crimeia Onde muitas pessoas inocentes morrerão Big Smoke tá lá até agora, tá? Parece irreparável Eita Nossa, olha só as belezas que chegam no Terminal 81 Pena que ela será sequestrada Ha, 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 ha Eu te assustei? Está com medo? Venha para os meus braços, linda Eu vou te proteger Idiota Por que está tão agressiva comigo? Eu estava apenas brincando com você Você se lembra Você me lembra minha filha Qual é o seu nome? O que aconteceu com sua filha? Ela se foi Muitos anos atrás Mas é o melhor Esse maldito bairro não é lugar pra uma jovem bonita Você acha? Claro, espero que não se ofenda Mas é melhor você resolver todos os seus assuntos daqui E ir embora o mais rápido possível O que você tá fazendo aqui? Você quer um beijo? Definitivamente não Olha, a mulher finalmente saiu desse banco Ih, o cara tá ali ainda, hein Tenha cuidado, Lorena Ele tá me observando, velho Boa noite, senhorita Boa sorte no trabalho Que tudo corra bem Boa noite pra você também Desculpe, desculpe mudar de assunto Mas você é amiga daquele rapaz loiro Que às vezes vem? Rapaz loiro que às vezes vem? Não, de jeito nenhum Maluco Permita-me dar um conselho Tente não se aproximar muito daquele rapaz Ele não é uma boa pessoa Olha aí, ó Por que você diz isso? Não quero fazer acusações inafundadas Mas ele não é uma boa pessoa Você deveria saber disso Mantenha-se afastado dele Tá vendo, desgraçados? Eu não fui num encontro com esse cara Ele queria me pegar lá em cima da boate E eu não fui É ele que ele tá falando O taradão punheteiro Ah não, aquele ali é o chefe Meu Deus Eu achei que ele tava ali me esperando O taradão Ih, vai me demitir Fudeu Ou vou ser o funcionário do mês Mereço, hein Ei Lorena Eu preciso falar com você Mas espere um segundo Bom, vamos iniciar o expediente Dispensador de sabão tá vazio Sujeira do pó no chão Insetos no supermercado Tá nada demais Há um bilhete na minha escrivaninha Lorena, sou eu, Daniel Eu queria agradecer por me ouvir ontem Eu realmente precisava de alguém pra conversar Quando estava prestes a fazer algo estúpido Mas enquanto revisava minha investigação Notei que havia um prédio abandonado Que é muito suspeito É o condomínio abandonado em frente ao parque Estou ligando pra uma amiga Que tem contatos na prefeitura Pra ver se consigo as chaves Mas ela não atende Vou deixar você saber qualquer coisa Caralho, esse Daniel tá querendo morrer mesmo, né? Bom, deve ser no final do expediente Eu vou falar com esse cara Ai, não dropei meus itens Eita Você esteve falando com um homem asiático Que diz ser jornalista? Sim, por quê? Aquele homem não é jornalista Ou algo do tipo Ele tem estado assediando o negócio Ele é suspeito Mantenha-se afastada dele Ele não é jornalista? Não Todos os correspondentes estrangeiros Devem ser aprovados Pelo Ministério das Comunicações E ele não tem essa aprovação Aquele homem não é um jornalista Que estranho Caralho, meteu o pé Ai Vai embora Bom, agora é isso, né? É o homem acusando esse homem E esse homem acusando o outro homem É... Mas eu tô bem mais suspeito Eu tô mais suspeito Do cara do... Do restaurante, né? Dos asiáticos Toma seu troco Sujeira no chão Dispensador de sabão, tá? Nenhum ladrão Ok Toma aí, minha senhora Já vou te ajudar Eu acho que só que esse dia a dia Aqui do... Do mercado Podia ser um pouquinho mais rápido E ver de sete minutos Durar cinco Porque depois que você já fez Algumas vezes Fica meio a mesma coisa Tá ligado? Ah, senhor Vai esperar eu varrer aqui, ó Tô justamente Varrendo aqui A área que você tá pisando Pô Perfeito Tem um ladrão Ah, ontem eu já consegui, né? Meu primeiro dia sem... Sem ser roubado Ué? Ué? Bugou Bugou Sacola não fechou Fudeu Ih Ai, meu Deus Voltou Oi, minha linda Você me deixou esperando no clube Não quer liberar o Terminal 81? Oxi O que você quer dizer com isso? Estamos organizando algo grande Sabemos o que aconteceu com as garotas Sabemos onde está a Fátima Venha para o clube noturno E conversaremos Vocês sabem onde estão as desaparecidas? 100% de certeza Sabemos que as garotas sequestradas estão lá A Fátima está lá Venha para o clube noturno Não vou, cara Olha Ainda bem que desbugou O produto não foi cobrado Fudeu Desbugou ao caralho Fudeu o chat Ah não Burro É, achei que não estava dando para ensacar Não tinha cobrado o produto Ah E foi roubado, né? Tá bom Ó Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Não, cara Eu vou confiar naquele Naquele morador de rua simpático ali, ó Primeiro porque Se eu não tivesse deixado ele ficar ali Ele teria sumido da minha história, tá ligado? Então, tipo assim Isso está sendo uma recompensa Por eu ter deixado ele ficar ali Talvez até por eu ter dado dinheiro para ele Então ele me parece muito mais confiável Do que esse loirinho desgraçado tarado Tá ligado? Não Eu vou, na real, ir lá na polícia E vou ver se eu consigo reportar para a polícia Que Que os caras sabem onde estão os coiso Tá ligado? Onde estão os desaparecidos É que a gente não pode esquecer do seguinte Isso aqui é Brasil, né? Então Dá para confiar na polícia 100%? Não dá, né? O que eu ainda tenho que fazer? Ah, o sabão só Deixa aqui, depois eu venho fazer Ih, a mulher saiu Da prisão É tudo culpa sua Sua funcionária estúpida Você está arruinando a minha vida Do que você está falando? É tudo culpa sua Fui humilhada por você Fui humilhada pelo Henrique Fui humilhada pela polícia Sua vadia Você merece sua vadia Puta estúpida Não pense que isso vai ficar assim Vou me vingar Vou fazer você se arrepender de ter mexido comigo Essa senhora é doida Ah, xinguei ela de vadia mesmo Desculpa, viu senhora Isso não acontece sempre por aqui, não Caralho, meu Deus Ih, tem ladrão Não, não tem Por que tem um lobisomem? Bota o cartão Pô, a gente está com bem mais movimento que ontem Pode ir embora Que vergonha Os clientes escutando tudo É barraco, chat Fizemos um barraco aqui Mas a mulher é doida demais Pior que o jogo O gerente nunca me explicou O que essa mulher é do Henrique Mas pelo visto era só uma amante qualquer Namoradinha Sei lá Opa, ladrão Caso ladra Vagabunda Deixa eu meter aqui o sabão no lugar Está demorando para acabar meu expediente também, viu? Não estou gostando dessa vida de CLT não, mano Não estou gostando Bom dia, senhor Vamos dizer boa noite Aí é que está Também tem aquele cara lá no parque De diversões Que fala que para ir para não sei na onde Tem que ser de dia Sendo que eu nunca consigo jogar de dia Está sempre noite Ah, senhora Pelo amor de Deus, senhora Já deu o horário Olha só Já são meia noite E você aí Procurando A melhor fruta O melhor legume Pelo amor de Deus, cara Minha lanterna está aqui Finalmente Tudo isso para levar um miojo e umas batatas Obrigado, volte sempre Finalizamos Tivemos uma tarefa Tivemos uma falta Deixa eu levar meus itens embora Não posso esquecer A lanterna foi parar ali Bom, eu continuo não conseguindo Investigar nada Acho que é isso Daniel falou para eu encontrar ele em algum lugar Nem lembro mais Não, né Ele só falou que notou Que havia um prédio abandonado Muito suspeito Em frente ao parque Tá Vamos passar lá Só para dar uma Bisoiada Explore a cidade Ou vá para casa Vou explorar Opa Dezão Mais Na real Eu vou Vou ver como é que está a igreja Vamos ver Passar lá todo dia, né É Isso aqui é a mesma coisa Que a gente já viu Algum dia Talvez vai estar aberto Ó, o cara está ali, mano Vou falar com ele de novo Foda-se Não vou falar nada Como é que eu estou de comida? Metade Vamos comer um cachorro quente do negão Vamos comer Pô, estou pobre, hein R$85,00 só, filhos Beleza Ih, abriu Abriu a igreja Chat Ah, porra Até mudou a música Filho A bola do moleque Aqui, ó Achei a bola do moleque Eita, porra Meteram os arames farpados Ah, aqui, ó Preciso de algo para cortar Agora eu tenho Vim preparado Olha, ainda bem que eu trouxe Aqui, ó Para cavar também Sabia que essa igreja Ia ter segredos, filho Acho que as triades Estão no Brasil Há muitos anos Porém, recentemente Começaram suas ações criminosas No Terminal 81 Estão envolvidas Em vários negócios Incluindo tráfico de drogas Prostituição E tráfico de pessoas Charles of the Joy É o seu líder É um homem de Hong Kong Que dificilmente Se mostra em público Embora haja quem diga Tê-lo visto na discoteca Negócio que lhe pertence Tá vendo? Estarei esperando por você Próximo ao Banco do Brasil No sábado Às 12 Traga sua arma Certifique-se de ninguém O siga E por favor Não se acovarde É hora de fazer alguma coisa Ou seja Eles estavam planejando Matar o cara Tá vendo? Nossa Então aquela hora Que eu fui Aquela vez que eu fui No No parque Comecei No parque não Na boate Comecei a perguntar coisas Eu corri altos riscos Talvez eu até falei com ele Talvez ele era Aquele cara no telhado Ele pode ser qualquer um Lá dentro Ok Tá aberto Eita O que você está fazendo aqui Mocinha O que você está fazendo Eu sempre venho aqui Eu costumava visitar essa igreja Com minha esposa Há muitos anos atrás O que aconteceu com ela? Ela morreu há dois anos Em um acidente de trânsito Aqui perto Você não sabe como foi devastador Pra mim Sinto muito por sua perda Isso mesmo Um dia eu não aguentei mais Então me suicidei Me jogando daquele buraco no teto Doeu Mas acabei com o meu sofrimento Que loucura vagabundo Por essa eu esperava Embora nosso corpo esteja gastando Nosso espírito exige mais força As dificuldades que temos São pequenas E nem sempre durarão Eu me pergunto O que teria acontecido Com esta igreja Lá vou eu o chat Ai meu Deus Estou sem espaço Calma Vou ter que largar a bola Do moleque aqui Ai meu Deus Não Calma Larga O alicate Ah é um livro Pra vender Puta e agora Vou ter que deixar Algum item pra trás Eu quero vender o livro Com certeza deve ter a conquista Pra vender todos os livros Cadê o alicate Ué Sumiu Ah não Tá aqui Vou ter que deixar O que é mais barato É a pá né A pá é mais barato Que o alicate O alicate não era 25 Binóculo Pra que o binóculo Pra ver Ah daqui de cima Caralho Para de me dar spoilers Eu posso ir lá Vender e voltar aqui Buscar o alicate Vou fazer isso Na real Vou voltar aqui Buscar a bola Dropa a bola Olha o jogo Tem física Vai fazer eu gastar tempo Vai Mas É a vida Meu Deus Acende essa lanterna Por favor Bom Fora isso Não tem mais nada Aqui aparentemente Né Viva Ok Os carros Estão ali ainda Deus esqueceu De nós Tá Vou lá vender Esse livro Depois eu volto Pego a bola Do moleque E levo a bola Pra ele Vai chutando a bola Pois é Deveria ser uma feature Né Bom Então aqui É a toca do Quer dizer É aqui E a boate Né Cara Será que Talvez Tem uma ligação Né Né Porque Um tá lá Que o outro Não tá Tipo Eles talvez Tenham ligação Um com o outro Isso que é o negócio Deixa eu ver se eu consigo Falar de novo Com esse cara Aqui Boa sorte Não Ah vamos ver o que o moleque vai me dar Será que ele só vai me dar dinheiro Tá ligado Tipo por Por Entregar a bola pra ele Ou eu ganho algo a mais Ok Com 130 Tecnicamente Dá pra eu comprar Mais uma parte Da minha casa Mas não sei se eu quero Bom Aquele bilhete falava que o cara Ia se encontrar na frente do banco do Brasil Mas Isso aí era Teoricamente é um bilhete antigo E tal Não é um bagulho de agora Ih Nem fudendo Que esse cara tá aqui Ih Carai Meu Deus do céu A bola está em algum lugar da igreja Tá aqui sua bola Porra 25 reais Bom trabalho na promoção de vida esportiva Pegas vai pegar a recompensa Sarei indo pra minha casa em breve Caralho O moleque tava depressivo Esperando a bola Gente Cara Isso aqui parece aquela dança do Bolsonaro Vocês já viram aquela música Bolsonaro é norte Bolsonaro é nordeste Os caras tão dançando Cara Meu Deus Esse jogo previu tudo O que você está esperando Vamos queimar algumas calorias Cara Parece muito a música do Bolsonaro Claro vagabundo Aqui ó Zumba Terminal 81 Que loucura Vagabundo Pior que a música do Bolsonaro É mó boa Velho Opa Dinheiro aqui Obrigado Ok Tá Vambora Não Na real Vambora Nada Acabei de me tocar de outra coisa Primeiro Eu tenho um duelo de dança Pra fazer com a mulher aqui E segundo Tenho o prédio na frente do parque Eu não fui ver o prédio Mano Venci o melhor dançarino do clube Bora Vamos Outra música Mano É muito bugado Tem uns que não funcionam Tomara que essa aqui seja um pouquinho mais curta Ai Meu Deus Apertei ESC Não Não era pra cancelar Cara Calma aí Isso aqui tá muito ruim Agora a gente vai dançar uma música de verdade Agora vai Agora a gente tá no Brasil de verdade Porra Pior que ainda tá tocando a música do fundo Calma 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 Vai acabar a música e não vai acabar o desafio Calma 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 Acabou a música e não acabou o bagulho aqui Pelo amor de Deus Ai, caí Fudeu, eu caí Oxi Falhei Porque eu caí Nossa Perdi muito ponto porque eu tombei Ah, mas eu fiz mais ponto que ela Toma O povo do YouTube Não, essa música saiu no YouTube Não, essa música saiu no YouTube Incrível Retira o que disse antes Você dança muito bem Volte amanhã Vai vir a melhor dançarida da cidade Já vai pensando no funk de hoje Já vai ter que cortar essa parte do VOD no YouTube Do VOD no YouTube Infelizmente Vindo aqui Vindo aqui Meu gerente Não, não foi meu gerente Foi o mendigo, né? Que falou pra mim Desculpa, o morador de rua Que falou pra mim Tá Que Não era pra me aproximar desse cara de vermelho Tá ligado? Pô, vou comer outro cachorro quente do negão Tô quase sem energia já, mano Tá difícil essa vida Vou comer um hambúrguer também Perfeito Ó, esse cara tá aqui Esse cara tá no ponto de ônibus Ele é omnipresente, cara E eu, hein? Que barulheiro é essa, cara? Tá tendo alguma coisa maluca ali Tá tendo briga, sei lá Pior que é ali pra dentro Ali é onde, em teoria, é a igreja, né? Eu acho que ali é onde é a igreja Bom, o prédio velho abandonado Da frente do parque Tem que ser esse aqui Ou esse aqui Não, acho que esse aqui, ó É, definitivamente esse aqui Bom, não parece ter nada Por enquanto Isso aí é bem dessa época mesmo, tá? Isso aí é bem dessa época mesmo Era aquelas correntes de Orkut Tá ligado? É, e você tinha que mandar Sempre... Ah, é Eu ia vir na polícia também Fazer a denúncia, né? Vamos ver se eu consigo agora Vamos ver se tem alguém aqui, né? Ó, agora tem Boa noite, senhores Tá vendo? Os caras não querem trabalhar, mano Que preguiça Tá vendo? Alguém tem que fazer isso Claro, não temos problema em ajudar as pessoas Se elas tiverem problemas Mas eu gostaria que sempre fossem Problemas simples, como bêbados Você tem tido problemas complicados? Na maioria das vezes Ontem um cara foi esfaqueado no peito O levaram em estado grave para o hospital Felizmente não houve desaparecimentos por um tempo Senhorita, muito cuidado Quando você interage com os presos Não lhes dê nenhum objeto Ah, eu posso vir aqui E falar com eles Mesmo com a polícia aqui Entendi Ó, tá vendo? Por isso que não pode dar Não pode dar nada para os presos Esse é novo Eu estava quente Tomei um banho no lago do parque Aquelas merdas policiais me prenderam Estava quente é foda Ai, ai O jogo não tem muitos erros de tradução Mas às vezes tem alguns Bom, não dá para denunciar para a polícia Que o cara sabe sobre os desaparecimentos Portanto, eu vou embora Acho que eu fiz tudo o que eu tinha para fazer hoje Por aqui mesmo Os caras estão aqui dançando Mano, é muita música A dança do Bolsonaro, cara Não é possível Bota no Reddit aqui Vai dar certinho a música do Bolsonaro, cara Olha lá Pelo amor de Deus É muita música dança do Bolsonaro, cara Olha Vai 17, cara Que loucura Tá É Eu tenho que falar com o cara no ponto de ônibus, velho Vai na igreja ver aquela confusão Não, mas eu já fui na igreja essa noite Não é para ter confusão Aquilo lá acho que era só efeito sonoro Não tem confusão lá agora É que o jogo te dá uns efeitos sonoros aleatórios do nada Tá ligado Eu vou lá só por desencargo Mas tenho quase certeza que não vai ter nada Não tem nada Não tem nada, tá vendo Tô só perdendo tempo Vamos embora Eu tenho que pegar alguma coisa aqui? Não, né Tô com a pá Tô com tudo Não, é Aí eu vou ter a bola No livro Já aprendi os dois Perfeito Vamos embora Tô sentindo que o dia de amanhã Vai ser crucial Chat Vou ficar bem Obrigado Loucos Claro Como aquele sequestrador Não me lembro bem Vindo as notícias Muitas jovens desapareceram Vamos ver o que esse cara vai falar pra mim agora Calma Onde que é o meu ponto de ônibus mesmo? Eu me perdi, cara Passei, né Meu Deus do céu Ele mandou lá Não tinha nenhuma entrada Não tinha É aqui, é aqui Ei Lorena Uma pergunta Seu chefe Henrique Disse algo sobre mim pra você? Não, por quê? Entendi De acordo com o que investiguei até agora Você deveria ter cuidado com aquele gerente Por que você diz isso? Ele age de forma suspeita E fica nervoso Quando estou por perto Você deveria ter cuidado Mas é da sua decisão Se quer ouvir meus conselhos Tá vendo? Tá um jogando contra o outro E agora? Bom Chegamos em casa Temos 226 reais Nossa, eu ganhei muita grana Do nada Foi por causa da dança? Ah, vou até meter um conjunto da sala aqui Foda-se Toma Ó Caramba Agora estamos num AP mais apresentável Filhos Tá com menos cara de cativeiro E mais cara de É... Apartamento de estudante Ó, agora dá pra... Cinco flopa? Beleza Nem fudendo Vídeo de gato O que é flopa? Número 4 Floppa Arroyed Será que flopa deve ser... Ah, flopa deve ser esse gato Deve ser o gato do Dev Tá porra Número 3 Floppa Danfe Ah não, é outro gato agora Cat Jane Número 2 Floppa Spin Que pedrito Honorable Mention Floppa Escape Número 1 Floppa Explotano Meu Deus Vai estourar o balão Vai tomar um susto Filhos Toda aí Número 5 Floppa Número 5 Pariu Leia esses livros em algum momento Ok, ok Vamos dormir Vai trabalhar Cara, eu já usei a pá E já usei o alicate, né Mas eu vou levar eles anyway Por precaução Se bem que eu vou comprar o binóculo hoje, hein Vou deixar a pá Não, foda-se Vou levar Bora Ok Chegamos O alicate tá daquele jeito Galera aqui Vamos pra cartomante Ih Porta aberta Barulho estranho Barulho estranho Vou comprar o binóculo já Binóculos R$25 E dá pra usar mesmo É funcional Tá, então isso aqui talvez seja útil lá no topo da igreja mesmo Opa, desculpa senhora Olá Bora Previsão do mundo primeiro No final dos anos 2010 Um monumento muito importante Ah, já foi esse aqui, tia Nossa, eu tô pobre em 49 doll só Algo muito ruim pode acontecer com você hoje ou amanhã Uma pessoa muito ruim está te vigiando Tenha muito cuidado Fudeu, tô falando que a gente tá chegando no clímax Big Smoke tá ali O cara ainda tá falando do Lula Cara, me vigiando Tá vendo? Me vigiando Quem tá me vigiando? É o cara lá, ó Ele tá aqui, ó O tempo todo aqui, ó Tá sempre ali, tá ligado? É ele, velho É o China Meu chefe não tem nada a ver com isso Ei, Lorena O que está acontecendo? Sim, estou bem É só que eu estava tentando me comunicar com uma amiga E descobri que ela faleceu Quem era ela? O nome dela era Maria Ela era uma mulher doce e gentil Ela não merecia isso Meu Deus, eu também conhecia Eu também conhecia Sério, eu não sabia Primeiro a Fátima e agora isso Desculpa, eu só quero ficar sozinho por um tempo Caralho, você conhecia a Maria? Caramba, você era o pegador da cidade, Daniel? Conhecia todas as raparigas Ih, o morador de rua não tá aqui mais Bom, chegamos Joga tudo aqui Vamos começar logo o expediente Há uma poça de água dentro do supermercado Vaz entupido Sujeira nos painelos Tá, nada de novo O chefe não tá aqui Não está aqui Caralho, essa ação existe de verdade Essa ação, o cara pegou as ações verdadeiras Ah, banheiro entupido Vamos levar essas coisas pra lá Deixa esse aqui Deixa eu ver se tem algum ladrão Não Nenhum cliente ainda Perfeito Vou deixar esse aqui Ah, eu preciso do balde também Pode esfregar Bom, ou hoje vai ser um dia com movimento fraco Ou Ela pisou na água Acho que vai dar como Ou vai acontecer alguma coisa doida Seu chefe está por aqui Não, ele não está Por acaso você sabe onde podemos encontrá-lo? Ô, seu polícia O cara roubando na tua frente aí Filho da puta Faz alguma coisa Essa é a polícia brasileira Filho Por que estão procurando? Precisamos fazer algumas perguntas a ele Agradeceríamos qualquer informação que você possa nos dar Eu não conheço bem Entendo, tudo bem Muito obrigado pela sua colaboração É, eu não posso dizer o mesmo pra você, né Seus inúteis Meu Deus Eu tenho que atender o povo aqui Caralho, mano Esse jogo é realmente muito realista Mais do que eu esperava, chat Muito realista Terminar logo isso aqui Perfeito Para deixar isso aqui no canto Alguma ladrona Não Boa noite, senhor Tá aqui o seu troco Ah, estamos sem música, né Mano Eu esqueci de botar a música de volta Perdão Pronto Estou vendo que está meio silencioso Fiz as minhas três Ah não, tem o vaso ainda para desentupir, né Tá, deixa eu só atender esses otários aqui Pega aqui Vamos aqui, senhor Cartão da caixa Oh, você não estava preso? Esse é o cara que estava preso Que loucura, hein Tá de olho nele Bom, agora começou a ter um pouco mais de movimento Que horas são? Meu Deus Dá falta quatro minutos Para terminar o expediente Meu Deus A hora não passa, chat Ai, não aguento mais trabalhar, cara Que vida triste, mano Ok Pelo menos não está vindo muito ladrão hoje Ó, se bem que, ó Tá vendo? Esse não contou Tem uns que não contam como falta Não sei porquê Pior que esses jogos Esse já é o segundo ou terceiro jogo Que, tipo, o foco não é Trabalhar Mas você vem aqui E tem que ficar trabalhando E geralmente É sendo um caixa Ou um atendente Alguma coisa assim Quando que vão lançar um jogo Em que o foco não é trabalhar Mas você trabalha Sendo um streamer Desgraçada Eita, essa aqui é nova Essa NPC, hein É, eu lembraria dela Opa, tudo bom? Não veio roubar nada aqui não, né, tio? Eu vi você ontem na prisão, hein Olha, já tem até cartão Ó, tá vendo? Eu tô ouvindo os caras gritando de novo Ó lá Acho que é aleatório Ele só joga esse barulho do nada pra gente Desentupir a privada Ok Ok Olha Ah, nossa Veio outro igualzinho a ela Falei, mano Você tava com a sacola na mão? Outra coisa curiosa É que eles não formam fila, né Tipo, enquanto eu não atendo um cara aqui O outro não vai embora Quer dizer Enquanto um não vai embora Não entra o outro na fila Meu Deus Dois minutos ainda, cara Meu Deus do céu Vai entrar mais alguém Certeza Ah lá, já tá vindo já Tia Vai embora, por favor Vou vir me roubar Que eu te expulso Ih, veio mesmo Nice Rasa Opa, compra grande, hein Vou de bola Toma aqui Seu troco Volte sempre, hein Tá, não tem ninguém Falta um minuto Por favor, não venha mais ninguém Não venha mais ninguém Não venha mais ninguém Acaba o expediente Please Vou poder ir embora Já fiz todas as minhas tarefas, né Ah, não Esse cara vai entrar Ah, vai entrar dois Meu Deus do céu Cara Ai, olha o timing Pariu, velho Insuportável Mano, em algum momento O jogo vai me deixar Explorar as coisas do Ah, era ladrão Puta merda Eu nem É verdade Ele passou direto Eu Chat, eu tava Mano, minha cabeça Tá tipo, velho Eu não tô pensando em ladrão Tô cagando pra esse estabelecimento Tô preocupado com a minha vida, filho Me ensinou ser sequestrada Ó Meu Deus Ah, pelo visto Esse também é um barulho Que acontece aleatoriamente Então, aquela hora Aquela vez que a gente ouviu o tiro Era aleatório Ih Ah, nossa É uma pá Eu achei que era uma faca, cara Meu Deus É que ela tava afundada É a minha pá, no caso, né Tá Vamos na igreja Usar o binóculo Bom, posso fechar, né Explore a cidade Eu vou pra casa Tá, o cara tinha falado Que hoje ou amanhã Algo muito ruim Acontecer comigo Ó, o maluco Tá ali ainda, velho Bom, vamos comer o nosso cachorro quente de lei Pô, negão Você já teve mais capricho aqui na produção do cachorro, hein Mas tá, estamos bem de energia Ih, o Daniel tá aqui? Desculpa Eu só quero ficar sozinho Por um tempo Ah, ele tá aqui desde De manhã cedo, né Tá, vamos ver o que tem na igreja Tá aberta Caralho, esse som, velho Papéis estão aqui ainda Ah, não tem fantasma nenhum aqui hoje Graças a Deus Olha, sinceramente Chate Eu acho que não tem nada pra eu ver daqui, tá Nada suspeito pelo menos Nada que me salte os olhos Eu acho que não é pra cá Que esse binóculo não Vai ser em algum outro momento Tá ligado É Vambora Eu não quero ficar muito tempo aqui não Tá O que que eu tenho pra fazer hoje? Eu tenho que ir lá fazer a batalha de dança O que que a gente vai botar pra batalha de dança de hoje, hein Qual que é o funk? O funk correto pra batalha de hoje Hoje é a melhor dançarina da cidade, filhos Tudo bem Eu já falei com ela Não, não com ele, né Vamos passar lá na frente do parque de novo, tá Bomge do tigrão Bomge do tigrão é uma boa É um clássico, né A pibara O prédio continua aqui abandonado O Daniel não falou nada, né Da amiga dele, da prefeitura E não sei o que Aqui também tá tudo igual Vamos ver a polícia De repente a polícia achou Opa Esse cara é novo O que você está fazendo? Vai pedir ajuda à polícia por algo? Não perca seu tempo Por que você diz isso? A polícia terminal ATTU está corrupta O inspetor é corrupto e trabalha como organização criminosa Como você sabe? Como você sabe? Quando se passa muito tempo nas ruas nesse lixão Começa a se ouvir muitas coisas Tá vendo? Os caras mais úteis de informação São os caras Ih... São os caras que Moram na rua Ih, hoje o negócio tá movimentado aqui, hein Você veio pra documentação Passaporte Existe possivelmente apenas durante o dia Volte amanhã O que fazem a noite? Nós lidamos com emergências Crimes que não são reportados Houve muitos crimes Isso mesmo de sempre Pessoas bêbadas Brigando Tentativas de invasão Assassinados E agora desaparecimentos Hoje será uma noite fria e longa Não acha? Como está a investigação? Bem, não deveria falar sobre isso Mas as investigações estão avançando muito devagar Infelizmente Qual o problema? Não podemos investigar sem autorização dos nossos superiores Eles dão prioridade a outros casos Como se não quisessem que investigássemos os desaparecimentos Tá, esse carequinho aqui é o que mais É gente boa aqui da polícia Da primeira vez que eu vim também foi ele que desembochou mais comigo Não conte a ninguém que eu te contei isso Deixa eu ver quem tá preso Vai que meu chefe tá aqui, né Não Ó, o cara tá aqui ainda E tem aquela mulher louca também, né Lembra que ela falou que eu ia pagar pelo que eu fiz? Sendo que eu nem fiz nada Pode ser dela que a cartomante tá falando também, né Ih, os caras do Bolsonaro estão aqui Trocaram de lado agora Bom, o moleque não tá mais aqui Dá bola, foi embora mesmo Ah não, tá ali sim Ah não, não trocaram de lado Tá no mesmo lado É que eu vim do outro lado, né Óbvio, aí deu essa sensação Esse cara aqui do hospital Que aqui é o hospital, né Até agora nada Bom, ninguém no ponto de ônibus Bom, chegamos na... Essa é a melhor dançarina da cidade, chat É ela Vamos tirar a música Se bem que na hora do coisa Ela toca anyway, né Vamos pra grande batalha final De dança, filhos Vamos pra grande batalha final De dança Sou o melhor dançarino da cidade Ou é o que dizem Você é a nova melhor dançarina deste clube Vamos ver o que você tem Bora Calma Calma Eu botei a versão errada Eu botei a versão errada Eu botei a versão errada Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Vamos Agora sim Aê, Cassinal Can't get over Vai, DJ Bior que isso aqui é dessa época, hein É 2006 o Cassinal Então essa música estava bombando Em todas as baladas do Brasil Ah, eu caí porque eu errei, mano Eu fui abaixar o som e errei Calma, mas eu não vou errar mais Ó, deu certinho Caralho Deu muito certinho Parabéns, parabéns Você é definitivamente melhor do que eu Parabéns Você é a nova melhor dançarina da cidade Caralho Foi o timing perfeito GG, chat Eu ganhei a conquista ali em cima Eu nem vi Deve ter ganho, né Eu amei aquela vadia Eu realmente amava Aproveite a noite, amiga Ok Vamos subir aqui só pra ver Vai que eu encontro meu chefe aleatoriamente Tá ligado? Eu tô Encasquetado com ele agora Não, tá aquele véio ali mesmo Ok Vamos falar com ele de novo Você é uma boa garota Não como as cadelas que abundam este bairro Tá, acho que não é esse o cara O Charles De não sei o que lá Bom, chat Não tem mais nada pra fazer hoje, né Já falei com a cartomante Já comprei minhas coisas Já fui na igreja Dá uma passadinha no motel Ih, carai Você assassinou ela, Lula? Aquela mulher estava gritando Então começou a chorar E depois adormeceu na rua Ah, ela tá dormindo só Não devemos chamar a polícia Ou algo assim? Não, não é o nosso problema Não devemos nos envolver Que loucura, vagabundo Eu ia falar que faz tempo Que eu não venho no motel Mas não tem nada aqui Também é bom Era só esse polvo aí Dormido pra sempre Não, não consigo pegar a garrafa Bom, deixa ela aí Você sabe de alguma coisa, senhor? Tá bom, desculpa O telefone ainda não dá pra usar Bom, vambora Vamos Vamos virar o dia Eu já fiz o que tinha que fazer Não aconteceu nada de ruim Comigo hoje A mulher falou que ia ser Hoje ou amanhã Bom, hoje não foi Temos quanto? 145 Dá pra comprar O conjunto de jantar E o conjunto Ou o conjunto de banheiro Eu vou ficar bem pobre, né? Mas vou comprar Foda-se A gente tá precisando De um banheiro digno Pelo amor de Deus Ó, agora sim Temos uma porta Ó lá Ó, uma privada de respeito Um lixinho E podemos tomar um duche Com mais privacidade Ó, tamo gata Perfeito Vamos dormir Pra trabalhar Salvar o progresso TV tem alguma coisa diferente? Não Bom Tudo igual Por aqui Esse cara Voltou É você que eu quero Tia Me dá a sua previsão De hoje Na década de 20 Ah, tá Agora já tá repetindo Já As do mundo Alguém muito ruim Está perto Muito perto de você Tenha extremo cuidado É, vai ser hoje Chat Vai ser hoje Que alguma coisa Vai acontecer De hoje Não passa Vagabundo A mulher tá aqui ainda Não Já levantou O virjão Tá dançando E você amigo Descobriu traição? Espero que esses sequestros Acabem logo Não Tá Ela não tá mais aqui A véia voltou Pra cá E o cara Tá ali ainda Bom Cheguei O chefe Não está aqui De novo Vamos começar logo Podia acabar logo Mano Tá Insuportável Já esses dias de trabalho Não aguento mais Dispensador de sabão Vazo entupido Sinais de promoção Nas janelas Ok Pega aqui 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 Já deixa aqui Você Esse aqui é o que? É o sabão Deixa aqui Tomara que a gente tenha pouco movimento Hoje Cartaz Bom Até agora ninguém Uma paz Pô Já tá na hora De ser o dia De eu virar Já tá na hora De eu virar O funcionário Do mês Caralho Mas zero movimento Mesmo Chat Que estranho Nem o que a gente Tá vindo Pois é Bom Vou lá Consertar o vaso Enquanto isso Mas ó Já tem algo de estranho Rolando Chat Já tem algo de estranho Acontecendo Tá Assim Não que eu esteja triste Né Eu quero mais é Não ter que trabalhar Mas que tá estranho Tá Nem o ladrão Não tá chegando Nada ainda O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou a minha Porta tá trancada Tá tudo trancado Meu Deus O que eu faço? Aqui tá aberto Aqui tá aberto Eu acho que eu vou deixar o bicho me pegar Tá ligado? Os itens estão tudo no chão Não tem o que fazer Se eu abrir aqui Fudeu Boa pintura Porra Usa o telefone Cara Já era Chat Quem que é esse? O cara Ele tá bugado Cara Eu buguei o jogo Tá ligado? Não era Não era pra eu ter acesso a esse lugar Como eu abri a porta e não fechei Quando eu cheguei Eu acho Ficou aberto Vou sair E você pega Tá? Aqui eu não passo Ai Como ele não me pegou ainda Eu não sei Ai Ficou Sumiu Um vaso Não Só três vasos Olha Ele tá bugado no cenário Agora Não vou deixar ele me pegar Vou fazer o que? Não Eu tenho que Não Não tenho Não Era obrigatório Isso que tinha que acontecer Tá ligado? Não tinha o que fazer Eita Quem que é esse? Lorena Você está acordada Dói alguma coisa Ah É o gerente mesmo É ele Parabéns Você foi promovida Irá para a Coreia do Sul Receberá salário Hospedagem E alimentação De graça Lorena Me odeie se quiser por isso Mas é assim que o mundo funciona Ao invés de reclamar Aprenda a ver o lado bom Seja uma boa menina E colabore Por que você está fazendo isso? Estaria mentindo Se dissesse que não gosto Desse trabalho Mas faço pelo mesmo motivo Que você veio para esse bairro Comporte-se Nem fudendo Que era ele mesmo Cara Calma Nem tudo está perdido A gente está numa cadeia A fuga do condomínio Nesse momento você está no condomínio Que é o condomínio da frente do parque Para onde todas as pessoas secretárias acabam indo Para escapar você precisará prestar muita atenção Explorar, coletar objetos que ajudem na fuga E resolver quebra-cabeças Claro, você deve ter cuidado Você não está sozinho no condomínio Não deixe ninguém te ver ou ouvir Não se preocupe se algo der errado O jogo será salvo neste ponto Você sempre poderá recomeçar Tá, agora mudou completamente o jogo Meu Deus do céu Ok, vamos lá Não está sozinho Não deixe ninguém te ver ou ouvir Escape do condomínio Maldito Maldito gerente Tenho que sair daqui Eu estou com o desentupidor Meu Deus Se eu tivesse ficado com os índices na mão Eu ia estar com eles aqui 146 Meu nome é Matilde Tenho 25 anos Sou argentina Há uma semana cheguei no terminal No Porto de Santos Não era para ficar muito tempo aqui Mas no final a curiosidade me venceu E resolvi ficar alguns dias Para visitar e fazer turismo O maior eu da minha vida Uma noite fiquei acordado até tarde Estava com muita fome Então rapidamente resolvi Ir ao supermercado Comprar alguma coisa Não tinha ninguém lá Estava completamente vazio Tentei chamar o funcionário Mas ninguém saiu Então entrei no quarto do empregado Depois saí do supermercado Pela Porta dos Fundos E lá vi algo que não deveria ter visto Era um homem com uma máscara de metal Ele imediatamente me jogou no chão E começou a me estrangular Então eu acordei nesta cela O homem da máscara de metal Veio mais tarde com outros homens E me disse que me mandariam Para a Coreia do Sul Na cela ao lado Havia uma garota chamada Fátima Mas eles a levaram Não sei para onde E agora estou completamente sozinha Meu Deus Por favor Proteja minha alma Tá Então a Matilde chegou A ver a Fátima Por aqui Mas a Fátima Foi levada Para algum lugar Peguei a rocha Gente Vai fazendo barulho Eu acho que não vai sair não Fudeu E agora Ah não Caralho Tinha que bater Dez vezes mesmo Tá Saímos Olha quem está aqui É você É você Por favor Me ajude Que lugar é esse Não sei como Vim parar aqui Você foi sequestrada Sequestrada Não pode ser Não quero morrer aqui Por favor Me ajude Me desculpe Por todas as coisas Suas que te disse Vou tentar pegar as chaves Por favor Experimente Serei eternamente grato a você Mais uma vez Desculpe por todas as coisas Suas que eu disse a você Eu vou tentar Caralho Quer dizer Na verdade Eu vou tentar Mas eu não sei Se eu volto por você não Não posso prometer nada Puta que pariu Fiz barulho Não Não podemos levar Aquela loira bêbada Do terminal 81 Ela é uma velha Quem vai querer comprá-la De qualquer forma Não deixe que ela insulte Nossa querida Lorena Novamente Cuide dela Faz com que ela pare De nos causar problemas Lembre-se que temos Que manter a descrição Se quisermos que tudo Corra bem Tá Então ela Isso aqui já me prova Que ela não é tipo Não trabalha pra eles Nem nada assim Tá ligado Ela é só uma velha Não deixe que ela insulte Nossa querida Lorena Então foram eles Talvez os responsáveis Por ela estar desmaiada Lá ontem Na frente do poiso Sei lá Como é que eu vou saber Nossa Aquela lanterna Seria de uma ajuda Imensa Cara Cartas de Hong Kong Não sei se já te contei Vivi minha infância Na cidade murada De Kowloon Nunca conheci meu pai Minha mãe era viciada em ópio Felizmente havia um homem Chamado Sheng Que me ajudou muito Ele era um cara legal Ele foi meu herói Me iniciou no negócio Me ensinou a me defender A ganhar dinheiro Se não fosse ele Eu não teria sobrevivido Claro Kowloon não existe mais E Sheng não está mais conosco Mas eu guardo essa memória Como você não faz ideia Caralho Fã Fã Precisa dar para fugir Se não tá me batendo, não tá acontecendo nada Não é pra eu ter morrido, não é não? Tá, cinco porradas me mata Bate a pedra nele Você acha que eu não tentei, porra? Tá, o jogo, tipo, me ensinou bem no começo O que faz barulho ali, que é Agora a pedra tá aqui Ué, agora não é uma pedra? É um porrete? Nossa, sempre teve aqui Esse porrete e eu não vi Ah, então eu posso bater nele Não, isso aqui spawnou agora, não tinha Esse porrete aqui Que loucura Ó, agora quebrou bem antes Tá Falar com ela de novo Ó, as mesmas coisas que eu falei, tá ligado? É o desentupidor? Não é o desentupidor, cara É um porrete, gente Ó, ah É um desentupidor Cara, que parecia um taco aqui Ó, só tô vendo o taco em cima Ah, mas por que que o item tá ali? Então, tá vendo? Então os itens que você traz pra cá São importantes, cara Porque senão ele não me daria de volta Tá ligado? Ah, mas tecnicamente Eu posso usar como um porrete, né? Tá o foda aqui, cara É quase impossível não pisar Nas placas Por exemplo Como é que eu vou pra ali Sem pisar nas placas? Tem que passar Ó, tem um item pra pegar ali Ó, mas aquele item Como é que eu vou pegar Sem pisar? Ah, dá pra pegar Um velho pote de óleo Parece ter gasolina ou diesel dentro Meu Deus, o cara tá ali Caralho Ainda tem isso Então também tem que ver Onde o cara tá E não entrar na Na visão dele, velho É, isso aqui vai ser tipo Várias e várias vezes Jogando até Bom, os itens pegáveis Parecem brilhar Eu acho que se eu não ver nada brilhando Eu não preciso Me preocupar com o lugar Meu Deus Não sei Nossa senhora Ele tava muito perto Quando a tela treme É isso, tá ligado? Quando dá um negócio Na minha tela Tá, eu não vou passar ali Que ali eu vou fazer barulho Poder Eu não sei pra onde ele foi Ah, tem uns esconderijos Ó Ele tá perto Não sei onde Que pariu Que susto do caralho Ah, não dá pra fugir Ah, então eu tenho Quatro Chances Basicamente Isso aqui eu já li Tem outro item ali Beleza Que que é isso? Pra beber Ah, tá Recuperar minha energia Bom, vou guardar por um tempo Eu tô na metade ali Uma porta ali no canto Não há muitas portas Assim por aqui Será que consigo a chave? Opa Vou tomar Foda-se Ó, mas ainda tô com sangue na tela Então Olha que ele faz zero barulho Então, mano Se ele estiver aqui agora Por exemplo Eu tô fudido Atrás dessas tábuas Parece haver algo importante Mas eu consigo ver bem Preciso de água Pra quebrá-las Olha Tem coisa ali mesmo Tá, calma Hum, fiz barulho Cara, esse sangue na minha tela Tá me dando agonia, velho Opa Olha que não dá pra ver nada Tipo, eu não tô vendo ele O que eu O que eu tô conseguindo É só ver a tela Brilhando em vermelha Tá ligado Mas eu não Eu não enxergo ele Quando a tela brilha Eu me afasto Ó, tipo agora Fudeu Acho que ele tá Ih, fudeu Vou tomar É porque eu acho que, tipo O sistema me avisa Quando ele Chega perto Mesmo que eu não esteja vendo Então, tipo Se ele estiver aqui Por exemplo Eu vou Ai Não consigo pular Isso é bom Não Não, não consegui Mas onde mais tem sala Que eu não fui, cara Ai meu Deus Ele tá por ali Aqui não tem nada Calma, calma, calma Também não tem nada Aqui eu não fui É aqui Aqui, ó Chave antiga Nice Acho que deve abrir Uma grande porta velha Tá, então isso aqui É a chave Calma Isso aqui é a chave Da porta Velha Não da Da cela da mulher Aparentemente Ó, ele tá ali, ó Passou na porta ali agora Ok Tem que voltar Voltar lá pra Pra porta velha Opa, fudeu É que se ele entrar Por essa porta aqui Se eu der muito azar Do nada Fudeu, né Não tem o que fazer Mas por enquanto Eu diria que eu tô até Dando sorte Não era aqui a porta Acho que é na próxima sala, né Ai, fudeu Eu tô num lugar meio ruim Nossa, mano Se eu tivesse trazido A lanterna, cara Não é aqui A porta Cara, onde que era A porta, velho Ah, fudeu Eu jurava que era aqui, mano Ah, é aqui sim, cara Tô viajando Ok Uma nova área Isso Meu Deus Tô tenso Tá, ele não parece ter entrado aqui Mas com certeza vai ter Alguém patrulhando Chaves enferrujadas Podem ser das celas De onde sair antes Ai, fudeu Fui Fudeu O que a empilhadeira Tá fazendo aqui De qualquer forma Isso não é importante Se eu conseguir Não sei o que Não sei o que lá Vou conseguir ler, cara Alguém leu O que ele falou Da empilhadeira Eu vou lá soltar a mulher Foda-se Espero que ela não me atrapalhe Muito obrigado 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 Nunca vou te esquecer Obrigada Ao fazer o bem Nunca faltar uma recompensa Ah, beleza Ela só vai embora Eu achei que ela Tipo, ia me ajudar Em alguma coisa Velho É só pra ganhar Conquista mesmo Ou seja Ela continua sendo Uma inútil Ó, tem que voltar Lá na empilhadeira Que eu nem vi Tentar entender O que é pra fazer lá Energia tá mais ou menos Isso que é foda Não pode demorar muito também Porque se demorar demais Essa energia vai caindo Ah, ali a empilhadeira Ok Ligar a empilhadeira Fantástico Você fez um ótimo trabalho Se livrando daquela Maldita prostituta Agora que nós a silenciamos Pra sempre O negócio tá seguro Não se preocupe com o supermercado Alguns policiais Podem estar por aí Fazendo perguntas Mas eu garanto a você Que nada mais acontecerá A propósito Você já ouviu falar Daquele jornalista coreano Que está por aí Nossa, então O jornalista coreano É real, cara Que susto Do cacete, mano Vai tomar no cu Vai tomar no cu Velho Pior que ele tá por aqui Ele pode aparecer nessa porta A qualquer momento Dá pra usar a empilhadeira Mas isso vai fazer um puta Do barulho Explorar mais essa área Antes de Entrar Ai, fiz o barulho Deu Não sei se o barulho Atrai ele Se não atrai Caralho Tá foda De navegar Aqui já Cara Foda-se Eu vou fazer logo O bagulho Ali Gasolina É a gasolina Escondido Sou escondido Tá, então Acho que eu liberei O caminho Só Mas eu queria Vim pra cá Pra ver O que tem pra cá Porque eu não vim pra cá Ai Filho Vai tomar no meio Do seu cu Desgraçado Do caralho Próximo que manda Tanja é Ban Aqui eu já tinha vindo Olha Mas peguei uma energia Nice Ai Pisei Ali Virou pra cá Mesmo Não é isso 1997 Foi possivelmente Piorando da minha vida Foi quando aqueles Viados Conservadores Britânicos Entregaram Nossa preciosa Terra Pra que eles Gafonhos Comunistas Logo depois Começamos a planejar A partida Ao princípio Pensamos nos Estados Unidos Mas naquele país A competição é grande Entre negros e salvadoreños É uma dor de cabeça Mas claro No final decidimos Por essa terra Este país é perfeito Pra negócios Naquela época Ainda mais Entre Henrique Cardoso E Lula Havia muita estabilidade social O cenário era perfeito Mas suponho que você já deve saber disso Certo Caralho Os caras estão fazendo isso Desde mil Nove Há dez anos Vagabundo Porta trancada O que? O que foi? Onde? Meu Deus Tô ouvindo Cara, dá pra ouvir Bem baixinho Vai tomar Vai tomar Eu falei que você ia tomar Não falei? Você vai tomar Não, eu vou tirar Essa merda Vai tomar no cu Ah, eu vou morrer Por causa de você Cara Pausa Tá Eu já não sei mais onde eu tô Velho Tô perdido Bom, aqui foi a área que eu abri Tem que ser pra cá mesmo Aqui está Essa é a chave pra sair daqui Mas falta uma peça no mecanismo Com certeza deve estar aqui dentro Não dá pra quebrar o vidro Tem que ser aqui pra dentro O que? Onde? Cara, dá muita agonia Porque você não sabe onde o cara tá Tá ligado Ali tem um item Pé de cabra Olha É um pouco velho e ferrujado Mas parece forte o suficiente Pra quebrar coisas Tá Então vai ser ele que vai quebrar O vidro Onde? Ai, fodeu Eu fiz barulho Ele vai entrar aqui Não entrou Aqui Entrou sim Ai, não vai quebrar Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tá, 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 tá. Cara, eu posso tomar mais uma porrada só. É isso, né? Essa foi a terceira que eu tomei. Então eu posso tomar mais uma. Depois da próxima é morte. Ai, que merda, velho. Essa foi... Meu Deus, ele tá ali. Tá, calma. Se ele tá ali, agora é meia hora. Não é aqui que eu tenho que bater? Será que é na própria porta? Oxi. Ah. Fudeu. Não é nele. Não é nele. Tem alguma coisa que eu não achei ainda. Eu tô esquecendo de alguma coisa que eu já vi? Não, né? As madeiras. Madeiras. Eu vi madeiras? Eu não lembro mais, cara. Ai, meu Deus. A sala de brinquedos. Ah, verdade. Tinha alguma coisa lá. O que que tinha lá mesmo? Tinha um bagulho... Tinha alguma... Verdade. Tinha umas madeiras lá. Verdade. Esqueci. Nossa, tem que voltar muito. Fudeu, hein? Caramba, vai ser quase impossível, mano. Fazer isso aqui sem ser visto. Ai. Quer dizer, eu até posso ser visto. Eu só não posso ser pego. Esse que é o negócio. Nossa, mas pra voltar vai ser foda. E eu tô contado. Eu tenho bastante stamina. Ah, meu Deus, cara. Ah, meu Deus, cara. Tá, aqui é a sala do brinquedo. Ah, meu Deus. Onde, onde, onde? Calma, 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 calma. Eu só não posso ser pego de surpresa. Quer dizer, toda vez eu sou pego de surpresa. Mas, tipo assim, não posso ser pego de surpresa num corner. Tipo, posso virar uma skin e dar de frente com ele. Nossa, se eu tivesse a lanterna aqui, ia estar sendo tão melhor. Pula cacete. Cara, que mentira. Pudeu. Aqui, acho que aqui ele não vem. Cara, devia ter pelo menos um... Uma maneira de você saber, tipo... Onde ele tá, tipo, um som de passo um pouquinho mais alto, sabe? Algum... Alguma indicação. Ó. Não dá pra pegar isso aqui não, mano? Posso pegar isso aqui, meu Deus. Meu Deus, chat. Nem fudendo. Eu tava jogando no very hard, vagabundo. Vamos tomar uma água. Foi falado. Foda-se, eu não vi no Alanzoca, filho. Eu não fico olhando o chat justamente por isso. Porque eu sei que vocês assistem tudo no Alanzoca. E vocês querem me dar spoiler quando eu não peço spoiler. Não pedi pra me falar que dá. Sorte de vocês que eu não olhei. Se eu tivesse olhado, eu teria tomado ban já. Ah, mano. Cadê esse cara, velho? Eu não consigo chegar ali perto. Ah, de novo, cara. Ele tá em algum lugar. Ele tá, tipo, rondando a área que eu preciso ir, parece, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele pode estar bugado também, né? Tem isso. Duvido nada. Pô, devia ter uma bebida aqui, hein? Duvido nada, tipo, ter... lugares bugados pra ele. Ó. Eu acho que ele tá bugado, velho. Eu vou entrar aqui e vai começar a tocar a música. Então, ok, ok, ok. Graças a Deus. Meu Deus, tem que tirar todas? Só agora vi as fotos dessa menina Lorena. Ela é, sem dúvidas, uma das melhores que já tivemos até agora. Ela tem um rosto doce e um corpo espetacular. Vamos tentar pedir um pouco mais pra ela. Mas eu deveria conhecer ela antes de mandá-la pra Ásia. Olha que nojentos, cara. Tomar minha bebida. A manivela. Ok. Podem servir lá pra abrir uma válvula. Cara, a gasolina já foi, né? Eu não vou precisar dela. Com a pedra. Meu Deus, ele tá aqui mesmo. Eu ouvi uns passinhos muito de leve, cara. Ele tá, tipo, literalmente aí do lado de fora. Tem que esperar. Agora eu saio daqui, volto pra outra sala, pego a porta que eu abri com a chave. E chego na manivela. Mas aí, tipo, ainda tem a outra porta que tá trancada. Mas se bem que acho que talvez essa manivela vai abrir essa tal porta. Pô, fuder. Ele tá camperando aqui fora, mano. Ok, passei. Ok. Tá moindo, tá moindo. Ai. Ele tá por aí. Tô ouvindo o barulho. Ó, tá ali. Entrou ali. Meu Deus. Meu Deus. Corre, Berg. É agora. Ai, não. Não faz barulho. Para de fazer barulho. Rapido, 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 rapido. Meu Deus, que agonia. Não abriu a porta. Abriu aqui mesmo, tá. É isso? Vou embora. Graças a Deus. Meu Deus. E agora eu vou pra onde? A polícia é corrupta. Ih. O final neutro. Um segredo parcialmente revelado. Após uma semana trabalhando no supermercado Terminal 81, Lorena Alves foi à delegacia denunciar uma tentativa de sequestro e tráfico de pessoas. A polícia, no entanto, fez muito pouco esforço para investigar completamente as acusações feitas por Lorena. No entanto, o caso teve um grande impacto no popular coletivo Terminal 81, onde ficou conhecido como o incidente da garota do supermercado. Graças a isso, grande parte do crime organizado em Terminal 81 se deslocou e houve uma mudança na gestão do supermercado. Henrique Dias, o ex-gerente, sumiu do bairro. Você conseguiu salvar Daniel, você falou em salvar Marias, tratou o bem morador de rua, o seu ajudou a lenda fugir do condomínio. Jogou por 268 minutos e ganhou total de zero reais. Muito obrigado por jogar Terminal 81, a partir de agora você pode continuar jogando infinitamente com o seu jogo, além de explorar o epílogo do jogo, onde poderá ver o que aconteceu com algum dos personagens Terminal 81, após a conclusão da história. Ok, ok. É um bom jogo. Legal, legal. Eu acho que se ele não tivesse tantas referências BRs, não seria tão legal assim pra gente, entendeu? Acho que isso salva bastante ele, porque ele demorou um pouquinho pra dar uma engrenada e tal, né? Mas a gente não resolveu de verdade o mistério. O mistério era... tinha como salvar Maria, pois é, não sei como, mas tinha. O mistério eu teria que ir pelo caminho dos China, dos malucos da China lá. Mas foi legal, foi legal. É, eu teria que ter ido na igreja, na verdade, né? Pra salvar a Maria. O dia que eu não quis ir na igreja era o dia de salvar ela. Como a gente faria, eu não sei, mas faria. Muito bom, muito bom. Valeu a pena, valeu a pena jogar. Principalmente pelas referências. Tchau. 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 Tchau.